O emplacamento de veículos novos nos municípios da região voltou a crescer. No mês passado, houve um aumento de 4,63% nos registros. De acordo com os dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais, foram 520 emplacamentos em setembro, sendo 238 automóveis comerciais leves, 223 motocicletas, 45 reboques e 14 caminhões. Em agosto, foram 497. Passos, com 166 registros, foi o município com mais veículos emplacados na região, seguido por São Sebastião do Paraíso, com 74, Piuí, 52, Carmo do Rio Claro, 47, Nova Resende, 25. Em nossa micro-região, Guapé registrou 10 emplacamentos, Capitólio e São Roque de Minas, 8, e Doresópolis, 1. Em Piuí, 69,23% dos emplacamentos foram em motocicletas, 23,07% foram automóveis comerciais leves e 7,69% reboques. Em relação ao mês anterior, apenas 9 dos 27 municípios da região tiveram aumento no número de emplacamentos de novos veículos. Desses, Jacuí foi o município com maior crescimento nos registros.